Eu postei um negócio no meu Instagram esses dias e aí o pessoal respondeu curioso, né, com uma questão que eu levantei que foi o fato de termos dois pilares importantíssimos das triades, estudando um, Stuart Hahn, alguns exercícios, algumas ideias e dois, Barões da Pisadinha. Aí teve gente que ficou surpreso, né, falou, mas como assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? E estou aqui para explicar as duas ideias de estudo, que são dois pilares, assim, que eu acho importantíssimos para o estudo, principalmente pensando na triade, assim, eu não vou nem em tétra de campo harmônico e tal, vamos simplificar para a gente entender. O que o Stuart Hahn estava estudando, né, um negócio do Stuart Hahn bem interessante, que propunha o seguinte, a ideia de você aproveitar, primeiro você distribuir a triade no braço inteiro do instrumento, então, triades são três notas, né, vamos pegar, por exemplo, a triade de Dó aqui, Dó, Mi, Sol. Distribuir ela no braço inteiro, porque tem Dó, Mi, Sol em várias regiões, né, se eu pegar Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, já é uma forma de distribuir. Porém, o Stuart Hahn sugere que a gente use bastante a corda solta, né, e, obviamente, que não tem todas as notas aqui em corda solta no baixo, então, esse estudo serve para algumas triades, né, não serve para todas, mas dá para fazer várias. Por exemplo, eu posso transformar esse Dó, Mi, Sol, ó, Dó, Mi, Sol, porque eu estava tocando o Sol aqui, tocando a corda solta, ó, né, isso faz com que eu ganhe tempo para acessar esse Dó aqui, ou até esse aqui, ó. Olha só, acessei, o tempo que eu toquei a corda solta, eu toco aqui na casa 15, ó, bem rapidão. Então, é um estudo bem interessante que ele propõe, que dá para você tocar, por exemplo, às vezes, duas oitavas e meia, três oitavas. Esse Dó aqui, se eu usar essa triade de Dó maior, se eu começar aqui no Dó, no Czão, aqui na corda Si, eu consigo fazer em três oitavas, ó, uma oitava, duas oitavas, três oitavas, ó, que legal. Né, conseguiria até ir mais, né, porque eu tenho o Dó aqui, e tenho o Mi aqui, né, se tivesse um baixo de seis cordas, eu ia quatro oitavas e vambora, né. Então, por isso, o Stuart Hunt tem alguns estudos que, por exemplo, dá para você tocar baixo sozinho aqui, e isso, né, e... soar como uma música, né. E aí tem até um trecho nessa música aqui, que chama Open Note Area, Open Note Area, que ele pega um arpejo de Mi menor e faz isso aqui, ó. Vou tocar mais rápido para você ver. É um estudo, então, muito legal para você dominar a tríade. Porque o que eu fiz aqui? Mi, Sol, Si, ó. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, corda solta. Lembra? A ideia de usar corda solta para acessar outras regiões, né. Então, eu fiz Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. E voltei. Então, esse é o primeiro pilar. Estudando isso, você vai resolver o braço do instrumento e a ideia de tríades, né. E aí, se você for criativo, dá para pegar outras tríades. Eu falei aqui de Dó maior, Mi menor, mas dá para ser... Alguma tríade... Alguma nota da corda solta tem que soar. Então, por exemplo, se eu pensar em Si bemol, dá para fazer, porque eu pego Si bemol maior, né. Si bemol, Ré, que é a terça, né. E Fá. Se eu pensar em Lá menor, dá para fazer. Corda Lá solta. Lá, Dó, Mi. Vamos pensar em uma tétrade, por exemplo. Lá, Dó, Mi, Sol. Lá, Dó, Mi, Sol. Ok? Então, essa é a primeira sugestão. E aí, o segundo pilar é o lance do Barões da Pisadinha, porque o Barões, para mim, hoje, é uma das bandas que mais te forçam a usar a tríade em todos os tons. Se você pegar o repertório deles aí, tem música em Dó menor, em Ré menor, em Mi bemol, enfim, muitas tonalidades. Porém, elas são parecidas, né. Elas são muito parecidas e elas usam basicamente a mesma cadência, né. Então, se você pegar, por exemplo, aquela esquema preferida, que é a que está mais famosa agora, né. É um Ré menor, Fá, Si bemol, Fá e Dó, né. O que ela tem de interessante aqui que te força a estudar a tríade? A rítmica é basicamente a mesma, tá, 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 né. Mas aqui, o que acontece, ó. Isso aqui é uma tríade de Ré menor, ó. Ré, Fá e Lá. Então, o estudo da ideia, assim, dessa pisadinha, ela te tira um pouco da zona de conforto de fazer a tríade aqui, ó. Aquela tríade basicona, né. Na verdade, não é tão básica. Porque ela usa uma corda solta aqui. Então, você precisa saber a formação da tríade, né. Ré menor é o quê? Ré, Fá e Lá. Então, ó, Ré, o Fá é bem aqui, ó. Que é uma coisa que, pro tecladista, é muito fácil, mas pra nós não é, né. Ré, Fá e Lá. Aí, Si bemol. Mais uma vez, Si bemol maior, ó. Então, eu uso Si bemol, Ré, corda solta e Fá. Né, isso aqui é a tríade de Si bemol maior. E o Fá? Mais uma vez, tríade maior, ó. Fá, Lá, Dó. E aí, usa mais uma vez, corda solta. E aí, Dó. Né, ó. Porque o Santo é o esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Né, ó. Pra tocar aqui, você pode, inclusive... Então, primeira coisa. É... Dominar as notas que envolvem a tríade. E tocar ela em várias regiões, né, ó. Porque eu posso tocar essa mesma ideia aqui, ó. Então, o barulho da pisadinha te obriga a tocar outras digitações do mesmo acorde. Né, ó. Isso aqui é o Ré menor. Isso aqui é o Si bemol. Isso aqui é o Fá. E aqui é o Dó. Posso fazer ele aqui também, esse Ré menor. Então, essa ideia de distribuir a tríade em várias regiões no braço, tá inclusa aqui também, no Barões. Assim como no Stuart Hahn. Dois pilares fundamentais, importantíssimos, né. Fora que o lance do Barões também te obriga a entender que essa cadência aqui, ela vai repetindo várias músicas, né. Você pega aquela, se namorar fosse bom, se namorar fosse bom, é a mesma cadência. Só que ao invés de em Ré menor, ao invés de Ré menor, é Lá menor. Que essa cadência é aquela famosa 1, o 6, o 3 e o 7. Certo? Que é a mesma coisa no Lá menor. Eu marco o 1, da outra música aqui, né. O 6, o Fá é o 6. O Dó é o 3. E o Sol é o 7. Então é a mesma cadência. Tanto o esquema preferido, como se namorar fosse bom e, enfim, tá roxeda. É tudo a mesma coisa em termos de... Não, acho que tá roxeda não é. Mas outras músicas do Barões são assim, né. Se você gostou da ideia, inclusive tenho mais coisas pra falar do Barões da Pisadinha. Se você gostou da ideia, escreve aí que eu faço um vídeo só sobre eles. O que você acha? Valeu! E aí Obrigado.